Essa daí tem culhão, hein? Olha lá, vai atravessar na frente do CRT ali, ó, frente, pô, mas dá muito de brincadeira. Vai na contramão mesmo? Eu também, eu também. Mexe aí, mexe aí pra mim, mexe aí pra mim. Tu tá parecendo aqueles cruzamentos da Índia, que é 500 carros, motos, tudo girando assim, ó. Ah, mas lá anda, né? Aqui, não anda. Qual é o seu preconceito com quem não anda? Eita, p***! Eita, p***! E com esse provável gajinho que a gente começa mais um vídeo aqui na Avenida Europa, rapaziada, como vocês já sabem, eu sou o tetraplástico mais sexy do Brasil, dá pra ver, eu sei que vocês concordam, só que não, de verdade esse vídeo tá muito bom, eu tô gravando essa introdução depois de gravar ele, porque tem muito conteúdo, então espero que tu deixe o like e pega essa aldezinha louca. Não, 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 não. Eu não sei vocês, mas essas M2, 235 e tal, não tem BMW mais bonita, mano, eu prefiro ela, acho mais bonita do que a própria M3, comenta lá embaixo qual que você acha a BMW mais bonita, eu acho do caralho essas M2, ainda vou ter uma, se Deus quiser, e se eu ganhar na loteria, e se eu ganhar duas vezes na loteria, porque a primeira vez que eu ganho na loteria é pra pagar minhas dívidas, a segunda é pra comprar alguma coisa, então... Olha lá, essa daí tem culhão, hein, olha lá, vai atravessar na frente do CRT ali, ó, foda-se! Eu já falei que o ônibus deu de porte, velho! Eu já falei que o ônibus deu de porte, velho! O drift Amil, se não for o melhor, é um dos melhores pilotos de drift que eu já andei na minha vida, e olha que eu já andei com... Vinícius Trindalho, Diego Iga, Thiago Bortoto, o M3 eu nunca dei, enfim, o Eric M3 é um bom piloto também, mas o Amil, mano, ele já... Olha o que ele fez dentro do shopping desses, vocês vão entender o que eu tô falando agora... Música Sai da frente, pô, dá muito picadeira Ah, mano, essa merda aqui, ó... Ah, morre! Eu odeio o Renegade! Vai tomar no cu também! Odeio o Ren... Vai tomar no cu de novo! Eu odeio o Renegade! Agora eu odeio 10 vezes mais! O carro de corno, filha da p***! Aí, ó... Isso aí é o moleque já crescendo com estilo já! Aí, ó, a cadeirinha da criança aí, ó... Não sei se vai dar pra ver, ó, o banquinho da Spark, ó... Vai! É, o pai tinha que ser rondeiro, né? É, o moleque já tá crescendo no estilo já! O que que é Spartan, Gu? Spartan? Não é aquele de Spartan... Spartan... Não, né? É Spartan... É... Spark é banco de couro, né? Não! Nossa, que louco! Olha um jetão envelopado aí, ó... Galera, não pint, envelope! Não foi dessa cor que você envelopou o seu carro, quando você entregou do sorteio? Não, quando eu envelopei foi essa cor aqui, ó... Que é o adamantium! Esse é o Black, acho que Crusted, alguma coisa assim... Mas ficou legal também! Ficou legal! Mas eu prefiro o adamantium! O adamantium já ficou mais bonito no jeton! É, gosto, né? O meu também já foi vermelho! Eu também, eu também! Mexa aí! Mexa aí, mexa aí pra mim! Que bosta! Era uma Ferrari? Era importada! Que bosta! 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 Ai, meu Deus do céu! Pode pegar minha cadeira e fazer... Pela! Pela! Ah! Nós gostamos, né! Só que isso é errado! Não acelere na rua! Olha aí! É o que aconteceu aqui! É o que aconteceu aqui! A... Não acredito... Só que ele tem um trabalho aqui, eu já já disse! Música 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 Manda um salve aí, valeu Manaus, estamos dando um salve aí, na cara Música 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 que segue a gente, isso é muito louco né, vai ser reconhecido assim por todas as tribos vamos dizer assim, mas diga-se passagem, Honda é melhor que todos o que é que é que é?